Música Fala meus queridos e pá minhas queridas, estamos aí pra mais um vídeo Trazendo pra vocês hoje um jogo que provavelmente é de terror Que é o Neverending Nightmare Não sei pra lembrar o nome do jogo E eu ia gravar outro jogo de terror que o nome do jogo é Satanist Negócio, e vocês mesmo podem estar indo aí pra jogar Eu vou falar porque, falei o nome do jogo que eu gostei nem um pouco dele Não gostei do jogo não, cara Eu joguei ele gravando, não vai aparecer o vídeo dele no canal Porque é muito chato o jogo, véi Então, vou jogar esse aqui Neverending Nightmare Que tem em português Vamos jogar tudo setado, vamos lá Recomendamos jogar com fones de ouvido Temos um modo de processamento de áudio especial desenvolvido para fones de ouvido Que proporciona a melhor experiência Ele não funciona se você estiver usando alto-falantes Eu já estou com fone de ouvido Gostaria de habilitar? Se você ligar os fones de ouvido mais tarde, pode habilitar o modo de fones do menu opções Eu vou habilitar porque eu estou usando um headset Vamos lá Para cima, para baixo, para lá Interagir, Enter Shift Esquerdo, direito Beleza No, mano Olha o tamanho desse cara Beleza W, A, E W Não, W não A, D, S, D Deixa eu ver Beleza 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 Shift, corre Beleza Deixa eu interagir aqui Não sei se consigo pegar essa Não, não Não pega não O que eu mandei aquela menininha? Poxa Ah, tá Tem uma cor ali Acho que os interativos Os objetos que podem ser interagidos Tem cores Então, a porta Calma, cara Ok Eu não sei do que se Eita Eu não sei do que se trata Ai, eu matei minha irmã Ai, eu matei minha irmã É doido É assim mesmo Bora Nova Um barulhão Que vim da sala Deixa eu ver esse cara aqui As imagens estão da hora Os desenhos Eu tô achando bacana Claro que não Nem pense que eu irei Deliço Deixa eu ver aqui Os desenhos estão bacanas Tá suave o desenho Tem um peru aqui É um peru isso aí, né? Ou é um frango Por que tem um peru na sala? Olha aí, ó Eu vi, hein? Deixa eu ver aqui Opa Morreu Já era Até o Damien Damien é grande Ele mata Passar aqui Tal Tal Sério? Que isso te cansa? Mano Você tá precisando fazer uma maratona Moedor Dá pra gente interagir com o moedor Não é bem interagir, né? Mas tudo bem Descança muito rápido Saímos Nossa, mano Os caras tiveram que desenhar isso tudo São muito louco Já ganhou meu respeito, velho Quem me conhece sabe que eu desenho, então Que eu desenho não, né? Que eu rabisco Isso aqui parece uma mão, ó Pegando minha cabeça Aleixander Bruce Aleixander Bruce Raza Alcabi Justin Frumling Sean Robert Conn Joshua Nult James P. Cox Kevin Clark Carr Spank Lloyd Fitzroy Smith Mock All right Kevin Smith Lorissa Buck Steven Link Ok Gabi Gabi Não Você ainda está dormindo? Você promete que nos encontremos para o banheiro Oh Oh Você está bem? Você parece triste Eu me desculpa Eu... Eu só tive um terrível Lutho Eu trento que você estivesse morto Isso é maluco Eu estou bem Além disso Você sempre promete que você cuidar da sua espécie Isso foi quando nós fomos crianças Isso ainda é verdade, não é? Sim Por que você não tenta voltar para mim? Eu vou esperar para você Não tirou isso não Então Sei lá O que veio Mano Esse menino cansa muito rápido Cara Eu estou impressionado Olha as corridinhas dele Esse cara parece comigo Mas ele tira o nariz O tamanho do nariz Você coloca na boca O tamanho da boca Você coloca no nariz E a caveira pode ser da minha cachorra Sei lá Minha cachorra não morreu Mas tudo bem Cara Eu estou achando realmente interessante Essa coisa de ter sido desenhado o jogo Isso realmente Me deixa assim Bem Tretido Apesar de não acontecer nada até então Que isso? Ah moleque Ah mano Lá vai ele cansar de novo Ó Tem sangue aqui Tem sangue aqui Vê que sangue é esse Alguém com os dentes de leite Vão vazar daqui Vão vazar daqui Vão para lá De novo Muita coisa O quarto que aparecer aqui É o da irmã Meu Deus Cara Eu acho que a sua vida inteira Foi você dormindo Uai velho Por que tem isso? Minha própria casa Vamos ver o que tem aqui Soldadinhos 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 No vaso Bacana Ixi Nossa Boneca Não Cara Eu detesto Boneca Vamos sair desse quarto Olha ali Cara O bicho vai matar o outro Lá no pompeio Morreu Alguém viu uma soma passando Olha as caras dos quadros Parece aquele quadro que dá para virar o olho Praga Estou totalmente perdido nessa casa Mais um prazeradinho Esse é muito mauricinho Ele está segurando o que? Parece um pote Nádegas para fazer aqui Última porta Tem duas portas Vamos para cá Vamos ver o que tem aqui Uma vela Uma vela Pra que é essa vela, mano? Vou botar fogo em quem? Por que Meu Deus Por que Por que Ok Eu estou morto Ah Eu esqueci de tentar interagir Eu esqueci de interagir Meu Deus Por que me abandonaste? Meu Deus Por que me abandonaste? Meu Deus Entendo Tá Vamos para lá Engraçado Agora tudo ficou escuro Uou Você ainda continua rindo Né? Onde é que ele não está lindo? Ah Eu não vi nada Olha a cara Dessa menina Eu estou ouvindo um barulho Cara Esse jogo é muito Eu estou achando muito bacana Apesar de não estar acontecendo nada Eu sei que não está Relaxa Apesar de não estar acontecendo nada É muito bacana Vou entrar aqui Não Não vou me entrar aqui Deixa aqui Essas bonecas capazes de se levantar e correr atrás de mim Os bonecos que tem medo é o Chuck Já tive É óbvio né Agora não tem mais Eu já fui aqui É Dos bonequinhos Já fui aqui Vamos virar aqui Então Passar para cima Bota fogo nisso Cara Ó que menino perturbado As ideias No caso então Ele também é um espírito Já que ele morreu também Né? Se eu pensasse Ele está com insônia Olha o olho dele Como é que está Machado Que isso? Nossa senhora Deus que me livre Deus Deus que me livre Oxi Que? Nossa mano Nem eu vou liso Vamos vazar Nós já sabemos Para onde nós vai Temos que achar Daquele lugar Que estava com Aquela porta Trancada Interessante que tudo Atrás de mim Vai ficando escuro Olha o pão Esse parque é o céu Que parque é o céu Você está de boa Você está com machado Tem alguma coisa vindo Esse lugar é infinito Esse corredor Corredor é infinito Gente Deu uma merda aqui Porque apareceu Aquela bolsa Daquele negócio Do windows Com atalho Merda Ferna É porque eu fiquei Apertando shift Mano você está com machado O machado já tem sangue Oh meu Deus Olha o pezinho dela Galera o vídeo vai ficando por aí Vocês estão vendo agora Que o meu quarto está bem mais assim Assustador Bem destruído Bem Acabado com o tempo Mas eu gostei muito desse jogo Vocês aí que gostam de desenhar Gostam de rabiscar e tal Não estou falando que o jogo é foda Porque tem desenho foda Estou falando que o jogo é da hora Por causa de desenhado Eu gostei muito dessa ideia Então muito obrigado Para vocês que assistiram o vídeo Se vocês puderem me ajudar Deixem um joinha Aquele gostei ali embaixo Do título do vídeo Vai ter um negócio Com um joinha Tá E vocês cliquem lá E já está me ajudando Muito obrigado Se inscrevam no canal também Esse foi o Neverending Nightmares Que são os pesadelos Que não tem fim Que é o que eu estou vendo aqui agora Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí